Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fan Ela parte tipo gringa e eu menopólio, sabe só foto no meu Instagram Te achei mal gata, não consigo disfarçar, quando você passa, meu coração balança, quando você dança Não é louco de MD, só eu e você, pra enjureirê, tem assina bag, pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Já tô ficando louco de água de coco, aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca aqui, eu levo o boldo Já tô ficando louco de água de coco, aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca aqui, eu levo o boldo Eu não sei se eu vou de Lacorre, estampado na polo ou se eu vou de Gucci Elas vem toda de Louisville, com o coro da bolsa, combina com o pote Vou chutar de Nike no pé, Juliette estampando a visão Cansei de usar jacaré e hoje no baile sós o Louis Vuitton Meu guarda-roupa tem dor de cabana que veio da França que eu mando exportar Tá com rabana, impressiona a gatona quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar, tu foi presa, faço coração O deixa foi tu se jogar, quando viu o neguinho passar de foguetão Eu lá sei, meu foguetão da NASA, que hoje tem balona quebrada As manidas tá tudo oriçada, quando viu meu torpedão sem placa Tá louco? Vá subir na garupa, minha ex pode pá, que tá puta Que ela sempre chamava de louco, mas minhas amigas amavam a loucura Fica tranquila, bebê, segura, porque você tá com merda azul Se a VTV você tampa a placa, na reta você joga a sua bunda Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha fã Ela parte tipo gringa, eu menapolo e salve sua foto no meu Instagram Te achei mó gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança Na louco de MD